Nós estamos tratando agora de uma proposta do presidente da casa que coloca a garantia de passe livre para estudantes. O que eu tenho cobrado? Primeiro, que a gente possa analisar essa proposta numa das comissões da casa, a exemplo do que estamos fazendo com projetos complexos. Eu cito o projeto do PNE, é um projeto que não é fácil, então ele teve que passar pela Comissão de Constituição e Justiça, pela Comissão da Educação, antes de vir para o plenário. Para quê? Para poder se fazer contas, para poder se saber qual é o impacto. Nós temos algo em torno de 68 milhões de estudantes no Brasil, que teoricamente seria um alvo dessa discussão. Se eu tenho uma passagem média, R$ 2,50, se eu tenho duas passagens por dia, são cerca de R$ 5,00 por dia. Quantos alunos, quantos estudantes nós vamos atender? Então, fazendo uma conta dessa para a totalidade dos alunos, dá um volume muito elevado, algo na casa de R$ 74 bilhões por ano.